Olá, meus gimnáticos! Olá, meninas e meninas! Bom dia pra vocês! Hoje o vídeo é um pouco diferente, tá? Eu acho que eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui pra vocês, mas eu vou trazer de vez em quando esses tipos de vídeos assim. Hoje é dia de spa day. Hoje eu vou fazer um spa em casa, eu vou cuidar de mim, então hoje eu vou cuidar da pele, vou cuidar do cabelo, vou cuidar das unhas, né? Então hoje eu tirei o dia pra cuidar de mim, porque não tem coisa melhor que você faça, que é cuidar de você, a sua autoestima vai lá em cima. Então hoje eu tirei o dia, hoje quinta-feira eu tirei o dia pra cuidar de mim, tá? Pra ficar mais vaidosa, pra ficar mais linda, fazer aquela maquiagem, aquele look, nem que seja pra ficar em casa, porque a gente precisa desses pequenos momentos, tá? Se sentir bem, se sentir linda, você acordar de manhã e olhar no espelho e dizer Bom dia, frô do dia! Então hoje é o dia de eu tirar um dia pra mim, eu me cuidar, e eu vim trazer isso pra vocês como é que vai ser os meus cuidados, né? Hoje eu vou fazer um tratamento de pele, já tem mais ou menos um mês que eu não faço o tratamento de pele completo, e meu kit da Mary Kay tá aqui, ainda não acabou, então hoje o tratamento é completo de pele, vou fazer as unhas, vou fazer a unha do pé, vi hoje eu vou fazer a unha do pé, quer dizer, eu vou fazer uma maquiada na minha unha do pé, que tá o horror, né? O horror do horror! Então hoje eu tiro o dia pra cuidar de mim, e eu espero que esse vídeo inspire vocês a tirar o dia pra cuidar de vocês, não importa se você vai se arrumar pra ficar em casa, né? Mas, faça isso! Vamos fazer um teste, né? Vamos fazer um desafio? Eu tô gravando esse vídeo hoje, quero que você deixe aqui nos comentários o dia que vocês tiraram, um dia, uma horinha pra cuidar de vocês, e me falem aqui se a sua autoestima não evoluiu bastante, se você não se sentiu bem, então se você também aborocochou, vamos lá se cuidar, então vamos lá pro vídeo, porque o dia hoje promete! Vem comigo, meus amores! Bom, meus amores, a gente já começa o nosso dia hidratando os cabelos, eu lavei o meu cabelo só com shampoo, e vou fazer uma nutrição com a hidratação de banana da Hidralis, que já tem aqui no canal pra vocês, tá bom? Então eu vou passar a hidratação no meu cabelo, como eu faço sempre, mecha por mecha, e vou deixar agir aí por mais ou menos uns 40 minutos. Enquanto a hidratação está no cabelo, a gente vai, claro, né? Cuidar da pele! Tchau! Tchau! Depois do rosto lavadinho, eu vou tirar o excesso de água da toalha, e vamos lá para o nosso hidratante. Essa aqui é uma esfoliação da Mary Kay, tá bom? E eu passo ela com bastante cuidado, porque ela tem tipo uma areazinha, e acaba feirindo um pouco o rosto, se você passar com muita... muito forte. Então eu passo toda essa esfoliação no meu rosto, e eu vou deixar ela ir agindo por mais ou menos uns 2 minutinhos, pra depois eu vim com um creme para cravos e espinhas, que é o que eu vou usar hoje. Depois que a gente usou o Microdermobrasão da Mary Kay, que é aquela pequena esfoliação que eu faço, eu vou usar agora a máscara facial de limpeza profunda com carvão, tá? Gente, essa máscara da Mary Kay, ela tá melhorando bastante os meus cravos e as minhas espinhas. Eu passo no rosto e deixo ela agir por mais ou menos 5 minutos. Eu deixo ela secar totalmente no rosto, aí depois eu venho e retiro. E a pele fica sensacional e melhora bastante as espinhas e os cravos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, meus senhores, Já lavei meu rosto com chabão, fiz alguma pequena esfoliação, tá? Que, deixa eu ver, não tá nem aqui pra nem mostrar qual é o creme. E depois da esfoliação eu deixei agir no meu rosto por mais ou menos uns 3 minutinhos, certo? Lavei, tirei e vim com esse aqui, que ele é o Creaprof, tá? Máscara facial de limpeza profunda. Eu uso esse produto a cada duas vezes na semana e ele ajuda muito nas minhas espinhas e nos meus cravos, certo? E uma vez no meio eu faço essa limpeza completa, tá? E hoje eu não quis usar o passo 2 não, porque eu ia fazer a limpeza profunda. Então eu já fiz tudo, deixei a máscara cinza mais ou menos uns 5 minutos. Quando eu fui enxaguar o cabelo eu retirei. Então o meu cabelo tá aqui, eu já tirei hidratação e condicionei. Agora eu vou secar com a escova rotativa, tá? Mas antes de eu secar com a escova rotativa eu vou usar o creme pra rosto dia e o para olhos, tá bom? O à noite, quando eu for mais tarde, quando eu for me maquiar, aí eu uso ele. Gente, eu já fiz resenha desses produtos da Mary Kay que eu uso, gostei muito, tá? Eu quero comprar mais produto pra pele pra testar, mas primeiro eu sempre, quando eu quero testar algum produto, eu sempre deixo o que eu tenho em casa acabar pra poder depois comprar outro, sabe? Pra não tá acumulando um monte de produto. Então essa é a dica que eu dou. Então por isso que eu tô demorando muito pra fazer resenha de novos produtos pra pele pra vocês, tá? Por causa disso, eu espero realmente os meus produtos acabarem pra poder comprar novos, certo? Já passei o hidratante no rosto todo e eu só vou, mais tarde, quando eu for gravar vídeo, eu vou passar um pouquinho no pescoço também porque eu gosto. Mais tarde, quando eu for gravar vídeo, aí eu passo o diurno, né? Que é o de noite. Esse aqui é o dia. Tem resenha com o pedra desses produtos no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu vou usar o de olhos, tá? Exagerada. Assim como eu. Eu vou fazer minha sobrancelha também. Eu faço minha sobrancelha, tá gente, com gilete. Eu vou gravar pra vocês também fazendo a sobrancelha. Não era pra eu passar nenhum produto de olhos agora porque eu vou fazer a sobrancelha. Mas nessa parte aí eu vou adiantar um pouco o vídeo, tá? Mas eu faço a minha sobrancelha com gilete, tá bom? Apesar que ela tá até... Não tem nem muita coisa pra se tirar, mas aí a gente faz. E vou fazer minha sobrancelha enquanto meu cabelo seca um pouco na toalha pra eu secar com a escova rotativa. Então, vamos lá fazer a sobrancelha. Gilete na mão! Eu vou só dar um pequeno zoom, tá? E a gente começa. Eu vou fazer minha sobrancelha. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ou bem... Eu olhava a Agatha, então as duas coisas não dava Mas vamos lá, né? Vamos lá terminar isto aqui Porque agora é hora de se maquiar E aí... Eu já lavei meu rosto, tá? Lavei meu rosto de novo Somos exatamente umas... Cinco e meia da tarde Cadê, meu pai? Achei! E eu já lavei meu rosto de novo Então... Eu vou aproveitar que eu vou gravar vídeo agora E a gente vai terminar esse spa day Que é, claro, né? Finalizando com... Uma bela e prática maquiagem Eu vou usar o hidratante Eu sempre, antes da maquiagem Vocês acreditam que eu fui na rótula Comprar... Duas luminárias Na rua Comprar... Duas luminárias E esqueci De passar na loja Comprar o primer Pois é A pessoa vai na rua Eu vou passar o hidratante Então... Não vou usar o primer Porque eu... Acho que... Porque eu não tenho o primer aqui nessa bagaça Então não tem o que me dizer Eu vou usar o primer Não tem o primer nessa bagaça Cadê meu restinho de primer? Meu... Sobrevivente Eu tenho esse primer aqui Ó, gente Que eu comprei na loja De quatro reais Mas eu não gostei dele Só por isso que ele fica aqui Cadê meu primer? Meu primer sumi Achei Então... Eu vou... Continuar espremer O primer aqui Da Ruby Rosa Passei hidratante Eu vou passar o primer A gente vai fazer uma maquiagem Bem básica Tá? Que eu uso sempre Nos vídeos Então eu vou Adiantar um pouco mais Eu vou fazer essa maquiagem Adiantada Tá? Vou adiantar o vídeo Pra não ficar Muito grande É um negócio Bem básico Tá? Não se preocupe não Porque a partir da semana que vem Já Eu já vou voltar Com os vídeos De maquiagem Só que eu vou fazer maquiagem Assim a pia dia 2 Tá bom? Então vamos lá, né? Minha base Tá aqui Meu... Parçazão Tá aqui Nem molhei a esponja Porque eu esqueci Então eu vou de pincel E vamos lá Eu começo sempre com a base E depois eu venho com pó Venho com... E vocês vão vendo aí Tá bom? Gente, eu tenho que fazer a resenha dessa base Eu acabei esquecendo Então vamos lá Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E para aquelas meninas que me acompanham, que tem depressão, que é ansiosa demais, que passa por momentos difíceis. O que é que eu tenho a dizer a vocês? Tira um dia pra vocês, tá? Tira um dia. Esqueça do mundo. Esqueça que você tá passando dificuldades. Esqueça um pouquinho as coisas. Tira o dia pra você. Então, arrume o capelo, cuide da pele, vá fazer a unha, faça as unhas, né? Tira um dia pra poder você meditar. Ah, Lili, mas eu não vou sair pra lugar nenhum. Não importa se você não vai sair, se você vai sair, né? Não importa. O que importa é, simplesmente, você tirar um dia pra você. Não. Então, hoje é o meu dia, hoje eu vou cuidar de mim. Vocês vão ver que com a sua autoestima vai melhorar bastante. Mesmo se for pra você ficar da sala pro quarto, do quarto pra sala, da sala pra cozinha. Se arrume, tá? Se sinta bonita. Não espere elogio dos outros. Elogio de marido, elogio de filho, elogio de namorado. Não, não, nada disso, não. Se arrume pra você. Tira um dia pra fazer um spa. Não, hoje de manhã eu levantei, vou cuidar de mim. E depois eu cuido dos afazeres. Se você tem filho, marido, tem que cuidar da casa, tá bom. Eu vou cuidar da casa agora de manhã, tá? E o resto do dia eu vou tirar pra mim. Gente, faça uma maquiagem. Ai, não sei se maquiar. Faça o que você sabe. Coloque um batom, coloque uma roupa. Se produza toda e vá sentar no sofá. Vocês vão ver como a sua autoestima vai se levantar. Tem uma música aqui na Bahia que é do Grupo Pagodá. Que diz o seguinte. Uma mulher de cabelo feito, unha pintada e dinheiro no bolso. Não quer guerra com ninguém. É bem neste nível, meu amor. Uma mulher de sobrancelha feita, uma unha pintada, cabelo arrumado. E ela bem maquiada, amor, com dinheirinho no bolso. Ela não quer guerra com ninguém. É o meu caso. Eu não quero guerra com ninguém, sabe? Eu me maquiei toda assim. Eu me introduzi toda assim. Além de eu ter que gravar vídeo pra vocês, né? Eu vou ficar em casa. Mas vocês não têm ideia o quanto eu tô me sentindo bem. Nem com esse dia que eu tirei pra mim. Gente, é... Sabe? É inexplicável isso. Inexplicável isso. Eu tive uma semana... Como eu falei a vocês, eu não sou forte o tempo todo. Eu tive uma semana meia... Meia estressante. Então eu fiquei triste. Eu fiquei alegre ao mesmo tempo. Aquela vontade de ir pra rua. Mesmo assim, querendo ficar em casa. Aquela vontade de ver gente querendo ficar em casa. Eu tenho amigos onde eu posso desabafar, né? Não amigas e mulheres. Eu tenho amigos que eu posso chegar a desabafar. Eu tenho uma virgínia que eu posso chegar a desabafar. Entendeu? Mas... Não tem nada melhor. Como eu falei a vocês. Eu acordei de manhã. E fiz assim. Sabe de uma? Hoje eu vou tirar o dia pra mim. Hoje eu vou cuidar de mim. Então foi isso que eu fiz. Eu fui cuidar da pele. Eu fui cuidar do cabelo. Eu fui fazer minha unha, né? Eu... Vim me produzir toda. Pra quê? Pra ficar no sofá. É isso aí, meu amor. Tá? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês. Esse aqui é o spa que eu faço uma vez no mês, tá? O meu tratamento que eu faço com a pele eu faço uma vez na semana. Mas desse jeitinho que vocês viram aí hoje eu faço uma vez no mês e ajuda muito tanto a melhorar a minha pele que depois de véia o rostinho começou a estourar de espinha. O quanto também eu acabo me sentindo muito bem depois aí que eu faço essas malha ouvirias. Gente, o corpo e o coração com certeza aí agradece. Como eu falei, acorde-se de manhã e olhe no espelho e fale, espelhos pelo meu, tem alguém mais bonito do que eu, né? Independente se você tá gorda, se você é muito magra, se você é feia, se você é bonita, se você tem um olho torto, se você é vesga. Independente de qualquer defeito que você tem, independente de qualquer defeito que alguém falou que você é. Tá? Se você é gordinha assim como eu, amor, você não é gorda. Simplesmente você expandiu, tá? E você é quente, porque as coisas quando esquenta expandem. Então você é quente, você não é gorda, você é gordelícia, você é gostosa, se sinta, se sinta gostosa, tá? Independente do que venham falar com você, né? Chamar você de gorda, falar que você é feia, falar que você é isso, falar que você é aquilo. Deixa falar, fala. Você faz assim, ó. Deixa entrar por aqui e sair por aqui. Só leve pro coração o que for realmente necessário, tá? Não leve aquilo que não te agrade nada. Não leve aquilo que te faz mal. Leve só pro coração o que te faz bem. Se a outra pessoa está te criticando, azar o dela, tá? Porque ela não tem a capacidade de ser como você é. E tem inveja do que você é, tá? Espero que esse espadeio tenha ajudado a vocês aí. Se gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários, tá? Se inscreva no canal, dê like, ativa o sininho, pra que o YouTube lhe avise que lhe lhe toda semana. E essa semana eu vou ter vídeo pra vocês todo dia. Olha aí o brinde que eu dei pra vocês, né? Todo dia teve vídeo pra vocês, certo? E se você gostou desse vídeo e quer ver mais desse spa em casa, deixa aqui nos comentários que uma vez no mês eu vou trazer pra vocês. Tá bom, meus amores? Então é isso aí. Um beijo e um cheiro. Acorda, menina! Vamos acordar pra vida? Vamos acordar pra vida aí? Tirar essa bela adormecida que tá dentro de vocês? Olha e olha, viu, meninas? Eu quero vocês nessa quarentena, nesse isolamento, arrumada e feliz da vida, né? Por favor, deixa os problemas um pouquinho de lado e vá viver. Um cheiro, meus amores, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!